E essa é a equipe da Celco Informática, para você que está querendo comprar seu microcomputador por telefone. Pode comprar, não se reprima, como eu digo, fica à vontade, porque o financiamento também é feito por telefone. Financiamento por telefone é novidade. Vai comprar o equipamento hoje, pode começar a ligar agora para 6941-0109, vai pagar em 60 dias. Fevereiro de 2001, recebe o equipamento agora. Então vamos aproveitar, já comprar presente de Natal, está todo mundo pedindo microcomputador, então aproveite agora. Depois, tem alguns diferenciais que eu quero contar para você aqui na Celco Informática. Primeiro que vocês vão até o local, pode ser a casa, pode ser o escritório, pode ser o consultório, sem você sair de casa. Tem um vendedor técnico que vai até você, é isso mesmo? Se você não quiser comprar por telefone, não quiser vir até a loja, liga, agenda uma visita, meu vendedor vai até você. Ótimo, e o que é essa história de assistência técnica? Três tipos? Três tipos de assistência técnica, assistência técnica no local, assistência técnica no balcão e suporte técnico por telefone. Meu técnico, pode ir até você se minha máquina apresentar problema, por uma pequena taxa. Isso é comodidade e segurança para você não andar com equipamento aqui em São Paulo. Claro que é, e a Celco Informática oferece tudo isso e muito mais para você, inclusive preço também interessa bastante. Vamos lá. A AMD500, essa máquina que eu mais vendo, com 32 de memória e monitor de 14 polegadas. Kit multimídia e fax moda, essa máquina pronta para a internet. Preço à vista, R$ 1.249 ou 0 mais 24 de 83,01, sendo a primeira para fevereiro de 2001, recebe equipamento agora. Você viu que maravilha? A primeira para fevereiro de 2001, então essa época, dona, a gente tem tanta despesa, né? Já aproveita, já livra dessa? Já se livra dessa em novidade. Solicita minha entrega técnica, se é o primeiro equipamento, vai um técnico até você, instala, configura a máquina por uma pequena taxa, você não vai ter trabalho de ligar equipamento. Isso é bom, porque quando a gente compra o primeiro microcomputador, a gente chega em casa e fala, e agora? Que tomada que eu ligo? O que eu faço? A gente fica perdida, não fica? Pode começar a ligar, 6941-0109, eu passo aqui na Avenida Conselheiro Carrão, 356, no Tatuapé. De segunda a sexta? Das 9h às 22h, sábado das 9h às 18h e domingo das 10h às 14h. Celcom? Informática.